Olá, eu sou a Sani dos Delphicines. Hoje trago-vos esta açorda de coentros. Com muito poucos ingredientes, bem simples de se preparar, tenho quase a certeza que todos vão adorar provar aí em casa. Vamos lá? Vamos cortar um pão a lindigen em fatias. Reservamos metade das fatias e a outra vamos cortar em cubos. Reservamos. No almofariz, vamos colocar 4 dentes de alho laminados e vamos temperar com sal. Esmagamos bem até obter uma pasta. Juntamos coentros picados. Esmagamos bem novamente e reservamos. Num tacho, vamos colocar um fio generoso de azeite. Vamos juntar a pasta de alho e coentros e pouco a pouco vamos juntando os cubos de pão e mexendo bem. Juntamos um pouco mais de coentros picados e cobrimos com água a ferver. Vamos deixar cozinhar por alguns minutos até obter uma textura cremosa. Adicionamos ainda um ovo batido. temperamos com sal e pimenta. Envolvemos e mexemos bem. Por último, juntamos mais um pouco de coentros picados e retiramos do lume. Está na hora de servir a nossa assourda de coentros. Só nos resta decorar com coentros frescos. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Música